Na próxima edição, uma viagem por memórias de nove espetáculos passados na Oficina Municipal do Teatro, através da exposição Palcografias. Uma conversa sobre voluntariado e refugiados, partindo de uma iniciativa da Escola Superior de Educação. Visitamos ainda a exposição Prova de Estado, do artista plástico José Pedro Croft, representante de Portugal na próxima edição da Bienal de Arte de Veneza. E fica o convite para celebrar a Francofonia, dia 10 de março, no Conservatório de Música com Le Rendezvous de Francovares. Faça-nos companhia sábado, às 20h, na RTP2, com repetição na noite de segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto